Olá, sou o listante de vista americano, tudo bem com você? Eu sou o David Leite, um dos despachantes especializados em diversos tipos de vista americana aqui da Mal Vistos E você está escutando a musiquinha? É gente, chegou o Natal, né? Chegou o Natal, mais um ano aí que se passa Um ano aí bastante diferente, estamos retomando aí pós-pandemia Por mais que ainda não tenha acabado, né? Vamos dizer assim, literalmente, ainda muitos casos de covid acontecem Mas estamos aí num ano de retomada, um ano que foi aí muito importante pra todos nós Pra você que me assiste, pra mim, pra toda a minha família E esse vídeo aqui eu venho aqui pra desejar a você boas festas Se você comemora o Natal, quero desejar pra você um feliz Natal Quero desejar um ótimo ano novo, que você tenha festas maravilhosas aí com a sua família Com seus amigos aí nesse fim e início de ano E quero desejar um 2023 aí muito especial pra todos vocês que me assistem, que me acompanham Que estão aqui junto conosco no canal da Mal Vistos Não poderia deixar aqui também de agradecer, né? Agradecer aí primeiramente a Deus aí pela oportunidade que nós temos aí cada dia na nossa vida Quero agradecer cada seguidor, cada inscrito do nosso canal Vocês que acompanham aqui a Mal Vistos no YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, no Twitter Quero mandar um beijo bem carinhoso no coração de vocês, tá? Um beijo aí bem carinhoso, muito obrigado mesmo Sem vocês, sem cada um de vocês que nos acompanha, esse canal não existiria Muito obrigado Espero em 2023 estar aqui, né? Passando várias novidades pra vocês Trazendo boas notícias E também informando, ajudando aí Cada pessoa que acompanha o canal da Mal Vistos Não poderia deixar de agradecer também aqui toda a minha equipe A toda a equipe da Mal Vistos Que assim é uma equipe maravilhosa Pessoas aí que estão dispostas realmente A ajudar o solicitante A conseguir os seus objetivos Então um beijo carinhoso aí, tá? Pra todos vocês Mandar um beijo também pra minha esposa Pros meus filhos O Gabriel, pra Lívia Minha esposa Jéssica Quero mandar um beijo bem carinhoso pro meu pai, pra minha mãe Meu pai Luiz Minha mãe Luisa, né? Luiz, Luisa E também quero mandar um beijo bem carinhoso aí Pra todos os meus irmãos Pra Michele Pro Renan Pra Paloma Pra Gabriela Pra Giovana Um beijão no coração de vocês E não poderia esquecer também De mandar um beijo pro Noah Meu afilhado Meu sobrinho Que o Dindo anda muito Um grande beijo pra você O Dindo tá com saudade Em breve o Dindo vai aí te visitar, tá bom? Tá longe, né? Quem mandou a mamãe mudar pra outro país Mas em breve O Dindo estará aí pra visitar E dar bastante abraços E brincar de pouco ao tal com você Tá bom? Quero que vocês tenham 2023 abençoado Pro licitante O vídeo de hoje é só aqui Um agradecimento mesmo Pra desejar boas festas pra vocês Um beijo no coração de cada um Fique com Deus Um grande abraço E tchau, tchau